Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje vai ser aqui um papo sobre a Semin. Eu iria falar, vai ser uma atualização, mas faz tanto tempo que eu postei sobre ela. E pois bem, a gente está vivendo aí um super boom das commodities devido ao conflito entre Ucrânia e Rússia. Vou atualizar, comentar um pouquinho sobre fundamentos, projetar aqui preço teto com o único dividendo que ela pagou, falar que é uma empresa cíclica e a gente vai terminar com alvos, pontos de compra via análise técnica, certo? Então a Semin 3 é o papo de hoje, pessoal. Seja bem-vindo ao vídeo. Vamos passar direto para o conteúdo. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Este ou este, eu acho que é este aqui por enquanto. Pois bem, pessoal, vocês estão vendo aí os fundamentos da Semin. Pouquíssimos dados, IPO recente, inclusive no gráfico. Você que acompanhou lá o aulão de análise técnica, se inscreveu na Necton ou assina aqui o canal. Você sabe dos quatro principais pontos que eu coloco no gráfico, que fazem parte ou que não fazem parte, por exemplo, de análise técnica. Um deles, uma das informações é o IPO. É um IPO bem recente. É uma empresa que, desde que eu tenho dados aqui, 2017-18, as commodities performaram bem e vieram se apreciando. Importante, 2016 foi o último ano de queda de commodities, que veio desde 2011-12. Então foram quatro anos aproximadamente de queda e agora nós estamos vivendo mais quatro, cinco devido à pandemia. Deixem nos comentários o que vocês acham, mas sem dúvida nenhuma agora devido ao conflito geopolítico. Lucratividade crescente. 2021, abissal, só que aqui temos o fato macroeconômico, pessoal, não só da pandemia, desarranjos entre oferta e demanda e agora também a inflação de todas as commodities possíveis e imaginárias, devido à guerra. Bom, então isso aqui é um pouco complexo de se estudar, principalmente quando eu olho para os proventos distribuídos. 2017-0, depois 2018-1 bi-800, depois 4 bi-2 e 4 novamente. Então fica difícil aqui, além de falar sobre consistência de distribuição de proventos, falar também consistência de payout. O payout bem volátil, pessoal. Então eu preciso de mais histórico da Semin. Eu vou fazer o cálculo do preço teto, utilizando o único dividendo que ela distribuiu, 46 centavos, ano passado, 2021. Conforme a gente vai tendo mais dados, eu fico mais certeiro, assertivo, em relação ao dividendo distribuído. Então é o meu objetivo nos próximos vídeos aqui, nos próximos anos, trazer o número de papéis, se não tiver nenhum follow-on, e começar a entender um pouquinho da dinâmica de proventos distribuídos. Como nós estamos em um ciclo muito forte de commodities, os proventos distribuídos atualmente, pessoal, ou seja, esses 46 centavos, não necessariamente vão refletir os próximos 5 anos. Creio que no mínimo 2022 vai ser a mesma coisa, ou até melhor, devido ao preço que está subindo. 2023 e, quem sabe, 2024. Mas vejo muito mais 2022 e 2023 repetindo no mínimo esses 40, 50 centavos. E utilizando esse ponto de 40, esse valor de 46 centavos por ação, pessoal, eu chego a um preço teto. Você que espera 6% de retorno, R$7,66, 8% de retorno, R$5,75, 10% R$4,60. Hoje, a Semin está negociada a R$7,693. Hoje é dia 7 de eu publicar esse vídeo no dia 7 mesmo. Então, para você que está esperando aqui 6%, Barses da vida, Barsins, ela sim está barata ainda. Tem uma margem de segurança pequena, mas está barata ainda. Certo? Bom, agora sim, pessoal, vou passar para a análise técnica. E o que eu tenho para vocês aqui? É o simples feijão com arroz da análise técnica. A IPO tem aquela euforia, depois ela cai, cai bastante. E agora nós estamos fazendo o famoso ombro-cabeça-ombro. Você pode identificar aqui dois ombros, ou um somente. E agora o segundo já foi feito. Então, o que eu estou projetando, vocês já devem estar imaginando, que é novo ciclo de alta. E é onde vai dar esse ciclo de alta, pessoal, no preço de IPO. R$8,50, R$8,54, R$8,11. Então, esse é o alvo que eu tenho para a Semim, certo? Acredito, não só para a Semim, mas para todas as empresas conectadas ao índice material básico ou a commodities, indireto ou diretamente. O conflito na Ucrânia gera mais inflação. Então, para as aplicações, ou seja, para as ações desses ativos, é bom. Devem receber fluxo, certo? Então, hoje, milhão de ferro subiu, alumínio, CBA, todas as empresas de commodities, pessoal, a não ser a Petrobras, que tem ali já fato relevante, fato relevante não, ruído em relação à política de precificação internacional, paridade internacional. Pessoal, o resto dessas companhias devem estar subindo e devem continuar a subir. Essa guerra está se estendendo. Quanto mais ela se estende, maior vai ser a inflação, maior o empobrecimento do mundo na economia real. Porém, na financeira, nós temos aqui o privilégio de estar aplicando. E a Semim faz parte dessas empresas que estão conectadas com commodities. Então, R$6,65, R$6,63 são os suportes atuais, R$5,92 também, mas já tocou, certo? Foi perfeito até o toque ali, não digo perfeito, mas muito próximo disso. Então, agora eu estou projetando, tá? Esses alvos em R$8,00 e depois R$9,28 se continuarmos com a guerra, tá? São esses os alvos, pessoal, na telinha eu deixo aqui R$6,65 e R$6,63 como suporte, mais óbvio, tá? Alvos aqui em região dos R$8,00 e máximo R$9,28, certo, pessoal? Essa, então, é uma atualização da Semim com muito pouco dado, né? O IPO foi feito aqui no dia 18 de fevereiro de 2021. Então, eu não tenho muito alimento para alimentar vocês aí com compartilhamento de informação. Fico aqui sempre a analisar. Conforme for passando os pregões, eu trago mais e mais conteúdo, tá? Essa foi a atualização da Semim, se você investiu nela ali no mês de fevereiro, pessoal, parabéns. Você pegou o fundo, tá certo? Lógico que lá em novembro ela teve o Rush Natalino, teve. Todas as commodities tiveram um rally bem legal, tá? Os bancos também. E ela fez esse pullback muito parecido, tá? Muito similar. Então, está dentro, pessoal, de um pullback, de uma retração para a nova alta. E essa alta, na minha opinião, se vier a acontecer com, de novo, o conflito se estendendo, no mínimo o IPO, pessoal. Precificação do IPO 8,11, 8,54, 8,50. Certo? Bom, sem mais delongas, pessoal. É isso que eu tenho para compartilhar no vídeo de hoje. Acessem o Telegram. Eu estou postando conteúdos especiais por lá. E também links dos vídeos, às vezes, antes de eu divulgar para vocês. Estudo sobre a Aura, né, recentemente. E não só o Telegram, eu deixo na descrição e convido vocês, no primeiro comentário fixado. Vou deixar para você que quer um pouquinho de paz. Está ganhando dinheiro com commodities, pessoal? Quer investir em empresas para aposentadoria ou de dividendos? Vou deixar uma carteira de dividendos na descrição para vocês. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.